Minha papi quer resto 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 para os que ainda se lembram que algum tempo comieron cevitos esta é uma fruta que se dá aqui eu uma vez me pedi uma comida que me deu um grande vomito este é mais conhecido como cevitos, vamos ensinar como é porque eles dizem cevitos eu me lembro que as uñas me pegava e dizia que era pintauñas del clarito porque antes andava com isso de pintauñas e eu mirava que o professor agarraba o que era assim e me la passava assim e já quedava este este brillito então por isso eu dizia que era pintauñas eu vou comer para mim sim não bem, eu come, mas não é tão bom é algo tetélico a mim não me gusta, assim claramente molla o que era? fico é um que é um é um isso é? é um é um O que foi? Olha, olha a Giovanna, olha a Giovanna. A Giovanna se perdeu. Giovanna, por que se perdeu? É de ver que ele ia falar a ele. Aguirre. Este é mango de papaya. Ése é quando tu tens uma necessidade ou andas hambre. Quando tu andas hambre. É um TikTok! Dele por algum de vocês. Se há bastante. Não viste o TikTok? Não. Não viste. Não viste. Não viste. Pruebe o Génesis 1. Isso é o sabor. Vamos buscar outro para que este de qualidade. Vamos botar um. Vamos botar um. Uh! Não leva hambre. Não leva hambre. Fácil será. Não leva. Destino! a estos amigos que estamos mostrando. El, el alas, que hat vem dois, un lento, dire. Veja a igreja Não, 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 não Se vinha a irse aí, se vinha a pôr a casa Então, para que se recuera a la Yusy quando vinha por aqui Essas casinhas são de as meras antiga Que ainda estão no cantão Quilapa Arriba ou Quilapa aqui é Quilapa, aqui é Quilapa, aqui é o Quilapa abajo De aqui da escola para a Escuila para baixo Decirle que ainda é propriedade Por aqui vem a Laiú Quando venga a Chele e a Escuela Esse viejo vai vir a fazer desmarro Aqui da Escuela vai vir a desatar Como as mata você? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ai, vai a Cuba Cuba anda por aí? 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 Vámonos Uff, já chegou a Lala Rene! Ela já comeu Ela já comeu É que nós mesmos mesmos comemos uma tortura Não sei que Não sei que Não sei que Não sei que A Gabi quer os dois dizem Esse num chão Tem disso Essa é Eu acho que Sua ele é Municipio de Departamento de Jutla, Guachapã Antes não nos chamaram para retocar a pintura Aqui, Nesta Estudia, a Cindy Por que ela passou? Nia Berta, onde? Eu pensei que vinha a Nia Berta Não, de repente ouviu a voz de ela no meu ouvido esquerdo Que me dizia te llevo algo de aqui, filho de la fiesta, onde anda? Vamos ver a quem pobrecita se lhe caiu este celular de Jutla É possível Nossa senhora Se lhe lhe chamam. Paterna Vem a Turh Truh Vamos, vamos Vamos ver senhora El Caipil É uma sorpresa timeframe Maria vai ter um pequeno Caipilito Ela disse que foram outros Adam Que as elas deixaram Vai pra deixar nosso fillo É uma mulher com chava, que a mí se me gusta Paterna O que é de fatalidade? Caibil Vamos ver Caibil Ele é o próprio ganadero Ele está ensinando Ele está ensinando Ele está ensinando Ele é pesado Ele é um Ele é uma bestia Ele é um homem Às quatro da manhã Olha a esposa dele Às três da manhã se levanta Ele é o desayuno Ela é a Marieleta? Todos os dias às três da manhã Às três da manhã Às sete eu me levanto para preparar o desayuno Quando René vai Que para comprar René, quando vai? Às sete eu me levanto para preparar Às sete eu me levanto para preparar Quando está lá? Bastante churros o dia E onde vai? Às seis da manhã Às sete eu me levanto para preparar Às sete eu me levanto para preparar Não, não sei lá na colônia É de verdade Não amor, não te ensusies E que lúciera uma pupusaria Lúciera uma pupusaria Lúciera uma pupusaria Só por um dia Porque eu estava enferma E tampouco não se vale ir enferma René Se vale ir enferma Se vale ir enferma Se vale Se vale Ai Navidad chegou Navidad? Bueno, então, gente, nós vamos ir despidendo E já chegamos quase onde viemos Miren, nos vemos